Texturas e estruturas das rochas sedimentares. Sou a professora Maria Giovanna Parisi, do IGC, UFMG. Vamos ver algumas estruturas típicas das rochas sedimentares. Como foi visto na aula anterior, as rochas sedimentares são formadas a partir da deposição de sedimentos em bacias sedimentares. Estes sedimentos são compactados, cimentados e alguns minerais podem crescer como autigênese na bacia de sedimentação. Assim, consolidados por meio da compactação, cimentação e crescimento autigênico, se formam as rochas sedimentares. As estruturas das rochas sedimentares, elas provam o ambiente sedimentar em que aquela rocha se formou. Ou seja, de que maneira foram depositados os sedimentos e, posteriormente, os sedimentos foram consolidados em rochas sedimentares. Por exemplo, aqui nós temos a estrutura chamada marcas de onda. Quem já não viu, na areia da praia, ondas que foram formadas pela corrente da água, do mar, que vai e volta, trazendo os sedimentos que se depositam na forma de pequenas ondas ou pequenas dunas? Ao mesmo tempo que a água deposita, ela também tira, mas fica como uma construção da corrente da água, a deposição desses sedimentos, no caso aqui a areia, na forma de ondinhas. Quando este material, ele é consolidado em rocha sedimentar, nós temos na rocha a preservação dessa estrutura chamada marcas de onda, ou em inglês, ripple marks. Então, temos aqui rochas areníticas, aqui com um cimento bem ferruginoso, mostrando essa estrutura que reflete o ambiente deposicional em que a areia foi sedimentada e, posteriormente, a transformação em rocha sedimentar, preservando as estruturas primárias do ambiente de deposição. Aqui nós temos a estratificação, mostrando que houve o depósito de camadas sequenciais na bacia de sedimentação, de materiais de composição diferente e, por esta composição ser diferente, as cores dos extratos também ficam diferentes. Posteriormente, quando essas rochas passam pelo processo de intemperismo, a reação dos minerais de composição diferente também irá gerar minerais secundários ou minerais de intemperismo com colorações diferentes, gerando aí extratos maravilhosos com cores variadas, que são típicos das rochas sedimentar. Há muitos tipos de estratificação. Neste caso, a gente tem uma estratificação plano-paralela, que é este caso aqui da figura. É uma estratificação em que os extratos são planares e paralelos. Mas nós temos também estratificação rítmica, em que pode haver tipos de composição de sedimentos diferentes que se alternam durante o processo de estratificação. Ou seja, o mesmo tipo se deposita, depois um tipo diferente, depois volta o mesmo tipo, depois outro tipo diferente. A estratificação rítmica é muito comum quando há energias diferentes do fluxo aquoso que deposita o material. Quando o fluxo aquoso tem mais energia, transporta material mais grosso em termos de granulometria. Quando o fluxo aquoso tem menos energia, transporta material mais fino e assim por diante. Ou variações da estação. Quando é verão, a grande quantidade de água, por conta das chuvas e também por conta do degelo nas áreas temperadas, provoca um fluxo aquoso com grande energia e deposição de material mais arenoso e até mais grosso do que isso. Quando é no inverno, geralmente, os lagos ficam congelados, as águas estão congeladas ou numa estação seca que chove menos e aí a deposição é de um material mais fino. Assim, a gente fala que a estratificação é rítmica, porque é em ritmos alternados. A estratificação cruzada é muito bonita e nós veremos daqui a pouco. Quando a corrente aquosa ou de vento ou outro agente, como por exemplo até a geleira, que depositou aquele sedimento, ela está numa direção e depois ela muda de direção. Ou aquela camada, ela é erodida e uma nova camada, seguindo uma corrente de direção diferente, é depositada naquele local. Isso é muito comum também nas dunas, quando as dunas têm um sentido de deposição ao longo do barla-vento e depois outro sentido de deposição ao longo do sota-vento. Outro tipo de estratificação é a estratificação gradacional, em que é possível observar uma variação da granulometria dos grãos à medida que a gente acompanha a estratificação, tanto no sentido de baixo para cima, do topo para a base ou da base para o topo. Por quê? Porque o sedimento mais pesado costuma chegar mais rápido ao fundo da bacia de deposição e o sedimento mais fino costuma ficar em suspensão para se depositar posteriormente. Isso gera uma gradação de granulometria, gerando aí a estratificação gradacional. Vamos ver algumas delas. Aqui a estratificação cruzada. Então vocês podem perceber na figura explicativa que houve uma mudança na inclinação de deposição dos sedimentos, o que implica uma mudança na corrente de sedimentação. Aqui nós temos vários exemplos maravilhosos de estratos cruzados. Então os estratos aqui têm esta direção, aqui estão mais planares, aqui já mudaram de direção. E todos esses estratos cruzados indicam como estava o ambiente na época de deposição desses sedimentos. Após a compactação e a cimentação, foi consolidada a rocha assim. É incrível, é uma forma da gente desvendar o paleoambiente em que aqueles sedimentos foram depositados. É um registro que fica na rocha, marcando aí a história sedimentar daquela rocha. Aqui mais exemplos maravilhosos de estratificação cruzada. Como vocês podem ver, os sedimentos aqui, neste arenito, são arenitos, rochas sedimentares constituídas de areia. Aqui a direção da corrente é outra. E aqui a inclinação volta a ter a mesma da de baixo com essa interrupção aqui no meio. Então aí a gente fala que são estratos cruzados. Como aqui vocês podem ver também neste cânion de arenito, em que o arenito exibe estratos cruzados maravilhosos, formando formas que são muito lindas e geram aí inspiração para os fotógrafos e para quem gosta muito de rochas. como a professora. Então eu estou nesse cânion, na região de Utah, nos Estados Unidos, passeando pelo cânion, observando os lindos estratos cruzados formados neste arenito e que é possível a gente ver porque houve a erosão desses estratos, liberando este caminho no cânion para que a gente possa observar. Aqui é a estratificação gradacional. Como vocês podem ver, o tamanho dos grãos, e observem que os grãos estão arredondados por conta dos desgastes sofridos ao longo do transporte, os grãos maiores ou de granulometria mais grossa estão depositados na base, enquanto que os grãos mais finos estão depositados no topo. Ou seja, o material mais grosso, mais pesado, depositou primeiro e em seguida o material mais fino se depositou sobre o material mais grosso. Então isso é uma estratificação gradacional. Aqui nós temos as gretas de contração no ambiente sedimentar e na rocha já consolidada. Vocês já viram quando uma lama, uma argila está encharcada de água e quando essa água começa a secar, começa a haver a contração desses sedimentos. Eles se trincam todos, muitas vezes formam gretas de contração e essas gretas contornam alguns polígonos no material sedimentar. Posteriormente, quando nova camada sedimentar é depositada sobre essa superfície, nessas gretas os sedimentos escorregam e preenchem essas gretas e posteriormente essas camadas todas são consolidadas em rocha sedimentar. Aqui nós vemos o preenchimento das gretas pelo material que chegou posteriormente e a área das gretas. Então isso aqui são as gretas de contração ou mud cracks, né? São gretas na lama, como a tradução. São gretas de contração na rocha sedimentar. Então aqui como fica na rocha e aqui na fase de sedimentação. Vamos ver aqui um filminho que mostra a estratificação. Então aqui a estratificação plano paralela com alguma ritmicidade, porque vocês estão vendo que os sedimentos se alternam em constituição. Ora esse amarelinho com uma constituição e ora o marronzinho com outra constituição. Então isso ocorre na bacia de sedimentação. E aí nós temos a estratificação plano paralela. Muito bonita. Tem também os fósseis que geralmente são marcas ou fossilização mesmo de animais e plantas que morrem durante o processo de sedimentação. Aqui a gente tem pegadas de pequenos animais que ficaram registradas na rocha sedimentar. De novo, as estratificações cruzadas, mostrando direções variadas que indicam diferentes deposições de extratos na rocha sedimentar em função de mudanças da corrente e direção da sedimentação. Vamos ver mais. Aí uma duna mostrando como foi feita a sedimentação ao longo desta estrutura, que a duna é uma estrutura sedimentar, mostrando que o vento levou areia, que se depositou numa direção e posteriormente se depositou em outra direção, formando aí as estratificações de direções diferentes, que é a estratificação cruzada. Vocês podem ver aí a estratificação planar embaixo, que está sendo mostrado e a estratificação inclinada e sobre a duna durante a deposição desse material, que é um arenito hoje consolidado. Aqui são estratificações inclinadas, mostrando aí que essas camadas faziam parte de ondas que tinham um lado inclinado para um lado, simetria das ondas, como a gente vai ver na explicação. E aqui nós temos as camadas, estão vendo a onda inclinada? Tanto na duna, quanto nessa areia de ou praia ou rio. Então a figura aí está mostrando direitinho o sentido da corrente, como que foi depositado o material, a formação das ondas. Nesse caso temos ondas simétricas, ou seja, ambos os lados são iguais. E aqui as marcas de ondas na rocha sedimentar. Aqui um lago mostrando a saturação, o material se contraindo em gretas de contração, e vocês estão vendo também marcas de pingos, provavelmente de chuva. as gretas de contração. E finalmente, veremos como ficou a rocha com essa característica de gretas de contração. Então, as rochas sedimentares, elas são muito, muito, muito bacanas, porque elas registram muito bem o ambiente em que elas se formaram. Texturas clássicas e químicas de rochas mais comuns. Então, nós temos as texturas clássicas, ou seja, rochas sedimentares que se formaram por fragmentos de outras rochas. Então, a gente chama esses fragmentos de clássicos, e as rochas que se formaram por fragmentos de outras rochas são as rochas sedimentares clássicas. Aqui, vários exemplos de rochas sedimentares clássicas que nós iremos ilustrar. E as rochas químicas foram formadas por elementos dissolvidos na água e que depois precipitaram-se e quimicamente, podendo ou não conter muita matéria orgânica, podendo conter espelhotemas, fósseis, ok? Então, vamos ver alguns exemplos, tanto das clássicas, quanto das químicas. Então, vamos começar com o folhelho, que é uma rocha, que é um pelito, ou seja, granulometria muito fina, como o argilito, e que contém matéria orgânica. Aqui o argilito, tanto o argilito como o folhelho, tem os grãos muito pequenininhos, em torno de grãos com diâmetro de 0,004 milímetros a 0,06 milímetros, que é o caso do siltito. Então, a diferença do argilito e do siltito é que os dois têm grãos muito finos, porém, o siltito ainda tem grão maior. Aqui é o ritmito, onde eu falei pra vocês, é uma deposição rítmica, aqui eu dei um zoom, de duas composições diferentes, ora uma, ora outra. Então, tá mostrando aí essa mais escura, e essa mais clara. Aqui é o arenito vermelho cimentado, são todas rochas clássicas até o momento, tá bom? Formada por fragmentos de outras rochas. Aqui um zoom do arenito, onde vocês podem ver os grãos de areias bem redondinho, mostrando que eles foram transportados e sofreram abrasão. Areia é aquela granulometria, cujo diâmetro é a partir de 1 milímetro, ou melhor, de 0,06 milímetros até 1 milímetro. Aqui a gente tem o arenito, também estratificado, onde é possível ver estratificação gradacional. Vejam que aqui é mais fino, e aqui é mais grosso, né? Os grãos são mais grossos. Então, é grosso, fino, grosso, fino, grosso, fino. Mostrando essa estratificação gradacional. Aqui a gente voltou para o arenito, vamos para um arenito mais fino, que tem também uma estratificação planar. Como é possível ver? Dois tipos composicionais de grãos, que se depositaram, mas nesse caso, a estratificação é planar, e os grãos são muito finos. Esse aqui já tem uma estratificação planar, com grãos gradacionais. E aqui é a grau vaca. A grau vaca é um arenito impuro, que não tem só grãos de areia, mas tem muitos outros grãos de outras naturezas composicionais. Vamos lá, já vimos esse. É um arenito também. Esse é puro, formado essencialmente de quartzo. Vamos ver os grãozinhos, né? Dando um zoom aí, para que vocês observem a textura granular. Plástica. A grau vaca de novo. Vamos passando. Aqui, nós teremos... O... Conglomerado. Ué! Que que foi que eu tô passando assim? De novo para o arenito, é para vocês verem. Aí, muito bem, o arenito conglomerático. Vocês estão vendo que é um arenito, a matriz, matriz é a parte mais fina que envolve os grãos maiores. Então, é uma matriz de areia fina, envolvendo aí grãos maiores, seixinhos, de granulometria, de 4 milímetros pra cima. E aqui é o conglomerado. Este, no caso, é o paraconglomerado. Vocês estão vendo seixos de granulometria maior, acima de 4 centímetros, envolvidos por uma matriz fina. E aqui é o orto conglomerado, em que tem muito menos matriz e muito mais seixos arredondados. Então, para e orto conglomerado, para é quando tem muito mais matriz do que seixo, e orto quando tem menos matriz do que seixo. Aqui é um calcário oolítico. O que significa? Deposição química de calcário no entorno de alguns grãos. E como os grãos são arredondados, essa precipitação química também ficou arredondada. E a esses grãozinhos nós chamamos de oólitos. É muito lindo esse calcário. De novo, conglomerado, orto conglomerado. Aqui um calcário fino, que não dá para ver aquelas concreções oolíticas. É aí, já estou falando de rochas sedimentares químicas, ok? Este é o outro calcário fino escuro. Então, calcário oolítico e aqui o dolomito, já são rochas de precipitação química. Aqui é a formação ferrífera bandada, que tem precipitação química de óxidos de ferro, onde vocês estão vendo aí no zoom. Em branco é o cherte, que é quartzo, é sílica. E aqui, hematita. Lembram do mineral hematita? De brilho metálico? Então, é alternância de cherte, que é quartzo fino e hematita. Aqui é o dolomito, também rítmico, né? Tem duas deposições, mas o dolomito é uma rocha química. Então, houve precipitação química de materiais diferentes e níveis em que o dolomito ficou impuro, formando aí esse ritmito nas lâminas mais escuras. Pode haver mistura de sedimento clássico com químico, tá? O cherte é uma precipitação química de sílica. E aqui são os espelhotemas formados nas grutas, né? Calcários formados nas grutas, como os travertinos, por exemplo, as estalaguitites, estalagmites. Aqui uma coquina silicificada, também são calcários formados por precipitação de conchas. E aqui, carapaça de vermitídeo, que são tubos milimétricos de carapaças de moluscos. A turfa, que é uma precipitação com muita matéria orgânica. E aí, o carvão, finalmente, né? Que são biogênicos. Carvão formado por muita matéria orgânica na sedimentação. Outro carvão, é o linhito. Então, vocês puderam ver aí muitos materiais, muitos exemplos de rochas sedimentares. Então, deixa eu voltar aqui para que vocês vejam, ó. Arcózio, arenito, argilito. O arcózio é um arenito que contém alguma quantidade de feudispato, não só quartzo. O arenito, areia. Argilito, argila. O calcário é químico, né? Esse calcário. Ele pode ser clássico também se ele tiver fragmentos de calcário, mas ele está errado aqui. Ele tinha que vir aqui, ó. Rocha sedimentar química. Hum, agora que eu percebi o erro. Conglomerado. Dolomito também é químico. Então, espera aí que eu vou corrigir, gente. Não pode. Um, dois e já. Corrigido. Hum. Então, tinha um erro aqui, ó. Aqui é as rochas sedimentares clássicas. Então, arcózio, arenito, argilito, formado de areia. O arenito formado de argila. O folhelho, também formado de argila e matéria orgânica. A gravaca é areia, mas também impura. Não é formada só por grãos de quartzo e de outros minerais também. O ritmito é aquela deposição rítmica. Pode ser vários tipos de rocha, desde que tenha a deposição rítmica. O siltito é formado por silt. Aí, vocês olham na escala granulométrica, que já foi explicado na aula anterior. E também tem em nosso livro-guia. Tá bem? E o conglomerado, aquela rocha é formada por seixos grandes, arredondados, uma matriz mais fina. Se a matriz for muito abundante, é um paraconglomerado. Se a matriz for em pequena quantidade, tiver muito mais seixo do que matriz, é um orto-conglomerado. E aqui, as rochas sedimentares químicas, onde eu trouxe o calcário e o dolomito. E tem também canga, cherte, espelhotemas, evaporitos, que são os sais, e a formação ferrífera bandada. Ok? Então, é isto aí. Vamos ver um pouquinho mais. Já passamos o filme. Aqui, nós temos a brecha sedimentar, que é parente do conglomerado, ou seja, ela é formada por grãos maiores, numa matriz mais fina. Entretanto, a diferença da brecha para o conglomerado, é que na brecha, os grãos são angulosos. E no conglomerado, os grãos são arredondados. O que significa que, no conglomerado, os grãos sofreram um longo transporte, sofrendo abrasão e adquirindo a forma arredondada. Enquanto que, na brecha, os grãos não sofreram um longo transporte. Estão mais ou menos próximos da sua fonte. Tá bem? Temos mais exemplos de fósseis. Aqui o fóssil de peixinho, no arenito. Aqui um fóssil de amonide, nesse argilito. Aqui é argilito também. Tá bom? Que é muito comum nas forças sedimentares. E nos ajudam, junto com a estratificação, contar a história da Terra. Porque, datando os extratos sedimentares, a gente tem uma noção do tempo, uma noção cronológica dos eventos. E a presença de fósseis nos ajuda a reconstituir o ambiente, a fauna e a flora que existia naquela época em que os sedimentos ali se depositaram. E, também, junto com a estratificação cruzada, junto com as gretas de contração, junto com o ambiente, a estratificação gradacional, não é isso? As barcas de ondas, a gente vai reconstituindo o passado do nosso planeta. Aqui, os evaporitos, que são sais que se precipitam em ambientes em que há muita evaporação de água, num clima árido, num clima desértico. Esse aqui é o sal, é uma sequência, um evaporito do deserto do Atacama, no Chile. Vocês se lembram, como eu mostrei, que a calcita é um mineral que tem efervescência com ácido clorídrico? Acho que eu já passei esse filme para vocês. Muito bem. O calcário é a rocha sedimentar que é formado por calcita. É uma rocha sedimentar química. E, quando a rocha sedimentar calcário se metamorfiza, vai dar o mármore, que é o piso aqui da minha cozinha. Então, vamos ver novamente esse filme para que vocês se lembrem agora da relação mineral-calcita, rocha sedimentar calcário, formada por calcita, e, quando se metamorfiza, dá o mármore. Por causa do grau de dissolução elevado da calcita, a calcita mineral se ferve e a rocha calcário também se ferve. Vamos ver o filminho novamente. Então, vamos fazer uma experiência para ver o elevado grau de dissolução da calcita. Aqui, vamos começar, à esquerda, pingando o ácido. ácido mineral-calcita. Vamos lá. Opa! Essa é a efervescência em função dessa dissolução. Então, a solução de ácido clorídrico está reagindo com o carbonato de cálcio e está dissolvendo o carbonato de cálcio. Esta calcita está sobre um piso de mármore. O mármore é uma rocha metamórfica que metamorfizou-se a partir do calcário, que é uma rocha sedimentar química. E o mármore também possui calcita. Então, se a gente pinga o HCl no mármore, ele também vai ferver. Da mesma forma que eu vou agora pingar o HCl dissolvido em água no calcário, que é essa rocha que está aqui. Então, vamos ver a reação. A mesma reação da calcita, porque essa rocha, ela tem essencialmente calcita. Agora, vamos pingar a mesma solução no seixo de quartzo. Nada acontece, porque o quartzo não tem essa dissolução elevada. Agora, vamos colocar numa rocha que é um arenito. Também nada acontece, porque o cimento que agrega esses elementos, os fragmentos que formam o arenito, ele é um cimento de óxido de ferro. Vocês estão vendo aqui hidróxido de ferro. Pela cor aqui de ferrugem, não tem calcita aqui. Então, não ferveu. Vamos ver de novo? 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 A CIDADE NO BRASIL